E fala galera, beleza? Aqui é o Trancês, mais um vídeo, esse é o vídeo do novo início de série aqui de MySummerCarn Porque a gente vai começar a outra série né mano, que ela acabou infelizmente Aquele doido carro verde cara, na moral, me like saco Mas bora que bora, será que a gente faz o carro do Mr. Bean dessa vez? Não, vou fazer não Vou fazer um carro em vermelhinho dessa vez, última vez nem fez esse azul aqui né Talvez não, vou fazer um carro em vermelhinho também, acho daorinha Então bora que essa vez eu vou tirar o permanent death, que eu não quero morrer pro doido carro verde E perder o save É, bora lá Eu nem lembro como eu tinha feito aqui o negócio da última vez, mas vai assim mesmo Essa vez eu vou pular o negócio do trailerzinho ali, porque é chatão Bora filhão Bora meu Ai, eu peguei uma conquista Eu socorro verde, só porque eu peguei o save sem ser mortal Ah não, esse meu danse Bom, nosso carro tá aqui Nessa sériezinha aqui, eu vou fazer diferente, eu não vou começar montando esse carro Eu vou começar Trabalhando pra caraca pra conseguir comprar as peças de motor tudo novo Eu vou comprar tipo tudo o que der pra comprar, eu vou comprar tudo novo Porque daí é menos coisas, tipo, pra dar problema Vai demorar mais pra estragar daí E eu também já vou pedir algumas coisinhas Não sei se eu já peço radiador junto, velho Será que eu peço radiador junto? Deixa eu ver, pra montar o motor vai uns 10k Hoje eu vou ir na cidade já, então eu vou gastar praticamente esses três É, sei lá, não sei se eu peço Eu vou pedir o radiador junto sim, vai doente Não tem problema não Depois a gente dá uma trabalhada maior aí E pega todas as coisas Tá, beleza Eu vou levar isso aqui, a cartinha Deixa eu deixar aqui no chão Eu tenho que pegar o capacete ali Porque a gente vai andar de motinho hoje Na verdade eu vou andar de motinho até no barco só Mas eu vou andar de motinho Taca ali junto Então saiu rolando Aí eu vou pegar a gasolina aqui E eu acho que é isso que tem que pegar, mano Deixa eu ver A cartinha, a gasolina O capacete É isso mesmo A gente vai passar na ilha também hoje Pra já pegar o bode do kiu-ju Pra já fazer kiu-ju Entendeu? Porque daí a gente também Já tem mais uma forma de trabalho, né? Não Aqui, aperta Acho que é, né? Deve ser Pegou de primeira Eu acho que eu tenho que configurar o controle, né? Não vou não Aí sim E aí E aí Aê, beleza, peguei todas as coisas Agora ali no barco Aê, desliguei o motor da motinha Não consigo tirar a gasolina aqui de cima Aê, agora consegui Tirar esse capacete Já também Negócio chato Dá pra ver nada Aê, fica aí E nesse save aqui Vai ser meio essencial que o tio chegue Quer dizer, na verdade não Porque tem o trator, né Isso aqui de trator pros lugares É três dias Mas é beleza Ó, pra vocês verem como que o save começou bem, mano O trator O barco já pegou de primeira Agora eu vou na ilha primeiro O motinho não tá afim de virar Quer dizer, o barco não tá afim de virar por causa da motinho Mas eu vou na ilha primeiro Aí depois eu passo lá na cidade A gente já pega as coisas da cidade Já pega tudo que tem que comprar lá na cidade Volta pra cá Pra casa E daí a gente vai começar a montar Tipo, as estéticas do carro As coisas assim Tudo que não é um motor no caso E Depois É trabalhar pra caramba Bom que tem os carros abandonados Eles dão um dinheirinho Eu devia ter pegado um de diesel também, né Mas A gente dá uma passada na cidade Qualquer coisa Depois Vamos ter que andar pra caramba mesmo, né E a gente leva a motinha do trator de novo, né E a gente leva a motinha do trator de novo Aê, beleza Chegamos aqui Deixa eu coisar o barco aqui Vamos desligar ele também Não tem problema não Oh, caramba Não vai fugir Só não foge o barco Então bora fazer as coisas rapidão aqui Pegar aqui o balde Já tampa ele Coloca aí no barco Pronto Agora Pegar aqui e fechar essa porta Não tem porquê, mas vou fechar Vou pegar aqui o café A coisa pra fazer o café, né Caraca, esqueci o nome desse negócio A chaleira Pra fazer o café Vou pegar a canequinha de café também, né Porque senão Não tem porquê fazer café Senão tem como tomar o café Hum, cafezinho E eu vou botar a trepezinha dos peixes na água também Pra já pegar uns peixinhos Vai que a vovó pede Se bem que agora acho que eu vou demorar mais pra levar coisa pra vovó lá Porque poxa Aí, aí Acho que tá bom Bora, que é isso aí Eu vou passar a tomar uma água, na verdade Deixa eu lá tomar uma aguinha Porque aqui tem fonte, né Aí A água é de graça Se fosse lá em casa não era de graça a água, não Quer dizer Lá em casa é Na cidade, não Aí Beleza Já bora ligar o barquinho Aí não Aí é Partiu a cidade agora Música Música Vamos lá. E aí, chegamos aqui também. Dá uma viradinha no barco? Não vira. Massa. Tá, desliga o barco aí. Vou ligar aqui, deixa eu levantar. Eu vou catar a motinha. Vem, motinha. Vai pra lá. Agora eu vou pegar o balde, mano. Eu vou tentar já encher de água, já. Enche. Nice. Tá cheio de água, água do lago mesmo. Não é bom não reclama, não. Eu acho. Tá continuando cheio? Continuar cheio. Aí sim. Esse balde é bom, mano. Você vira de lado, ele continua cheio. Eu vou levar o balde, eu vou levar o galão e a cartinha. Nossa, a cartinha quase entrou, quase que saiu do barco. Deixa eu pegar a motinha aqui. Bota a motinha aqui. Joga o galão pra lá. Deixa eu pegar o balde e eu vou jogar pra lá também. Aí. Fica mais pertinho. Bora, matinha. Porque eu preciso subir em cima. Aí. César. Ligar rápido, pô. Ele tá entrando água quase, né, motinha? Beleza. Mas e agora? Como é que eu faço? Se eu soltar o freio, ela vai descer. César, ela já tá descendo. Aê. Agora não vai descer não, né? Confio que não. Tá descendo já. Então desce, né? Mais um pouquinho. Bora, desce mais um pouquinho assim. Deu. Bora. Colocou ali em cima. Não. Peraí, tem que soltar o bagulho, né? Aê. Balde. Taca lá. Calma. Eu vou ter que botar o bilhetinho. Aê. Deixa eu ver. Ele não pega, velho. Saco, mano. Peguei. Entra em drive mode. Sai do drive mode. Bota o bilhetinho. Aê. O bilhetinho não, envelope, né? Aê, agora. Agora dá pra pegar o balde, não dá não? Dá. Só falta ter mão pra segurar tudo isso. Porque tem que ficar uma no freio no controle. Uma tem que ficar no teclado pra clicar o quê? E eu tenho que ficar no mouse pra coisar. Aí, tipo, três é mais complicado. Tê. Bora, bora lá na cidade. Eu nem peguei o capacete, né, mano? Ah, tem problema não, pô. Vamos morrer hoje não. Hoje não. Mano, se eu não me engano, é... Era... Era virado. Tem que virar mesmo. Mano, nem vou acelerar tanto, porque senão essa curva aqui é morte e não faz, velho. Bora. Aê, tá, nice. Chegamos aqui, notei, mano. Já vou... Cadê essa cartinha, velho? Calma, eu vou pegar só as coisas que eu juro primeiro. Depois eu vou ter que dar uma volta por aí pra achar onde é que foi pra essa cartinha, velho. Pra um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Comprei as coisas do que eu juro aqui. Eu vou abrir e vou fazer o que eu juro. Ai, caramba. Ai, abre coisinha por coisinha. Vai melhor. Ah, Dani, você abre tudo de uma vez? Eu morro demais. A gente já faz o que eu juro, tá ligado? O que eu juro já prepara mais rápido. Quer dizer, eu preparo mais rápido, não, mas fica pronto antes. Então, é bem melhor. Aê. Dá aquela agitadinha assim, bem de boas. Dá umas duas, três rodadinhas que já agita bem de boas. Aê, é nice. Matinho sai voando, é normal. Pô, deixa eu subir? Caramba. Tô precisando achar um envelope lá. Mano, vou ter que voltar lá nos apartamentos, pá. Deixa eu ver. Foi por aqui que eu vim? Não, foi daqui que eu vim, não. Era do outro lado ainda. Meu Deus. Aproveitar aqui. Olha, a inspeção tá fechada, velho. Eu quero ver se não caiu quando a gente entrou no lugar errado, ó. Mas, calma, vamos passar as mãos nos apartamentos. Porque é mais fácil tá lá. Freia. Tá, freia. Essa moto não tem. Bora ver se não caiu ali. Não. Caraca, a moto parou na descida. Caiu dentro do lado, não? Ei, lá se foi. Agora pra tirar daqui é só na mão. Deve ter caído lá onde a gente virou errado mesmo, então. Mas essa moto gosta de sair voando, hein? O massa é que ele pode sair voando, não sei pra onde. Isso que é o ruim. Tá, calma, foi pra... Foi reto que eu fui? Nem sei, mas acho que foi. Aí, achei. Eu acho que é ele, pelo menos. Nice, ele mesmo. Envelope não, bro. Ah, velha motim vai cair, certeza, né? Não, não caiu. Beleza. Agora sim, estamos com tudo que era pra gente estar. Deixa eu entregar o envelope. Aí, o Kuju já tá borbulhando, já. Colocou aí, beleza. Já contou. Agora vamos comprar tudo que a gente precisa. Beleza. Deixa eu ver. Tinta eu não vou comprar por enquanto, não? Deixa eu só dar uma olhada no preço aqui, né? Tá. Deixa eu... Eu vou botar gasolina lá, daí depois a gente vê o que que falta. Deixa eu pegar gasolina aqui pra ver se o dinheiro vai dar, né? Porque eu nem peguei o negócio que tinha lá no Tio, né? Não tem problema não. Aqui lá é bom também, porque já é... Do que vai sobrar aqui, já vai ser mais ainda. Você pode que vai sobrar aqui uns 500 contas, eu acho. Pra mais. Daí lá deve dar o quê? Mais uns 500 contas, eu espero. Daí só vai faltar mais uns 9 mil. Que pra pegar 9 mil com os carros abandonados, lá não é tão difícil. E daí eu utilizo ainda madeira, esse parque vai ligar pra nós também. Ué? Tá bom. Calma, deixa aí, né? Tá, quanto é que deu? 1.700, tá. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui um café também. Deixa eu já comprar logo esse extintor, mano. Porque esse não é capaz de eu esquecer. Dele. Deixa eu ver quanto que deu. 2.045. Eu vou pegar mais 3 salsichas. Porque a gente não vai voltar tão cedo aqui. E a gente pegou uma conquista também. Nossa. Desumindo esse jogo aí. Pegar aqui o combustível da motinha do barco. Eu não vou abastecer a motinha não, mano. Eu vou abastecer o barco só. Porque a motinha, tipo, ela gasta muito pouquinho. A gente andou muito pouquinho também. Eu levo esse negócio pra casa aí e tá de boa. O extintor, mano. Eu vou pegar, vou tirar daqui essas coisinhas. Eu vou botar no meu lugar que tinha ficado da última vez. Porque o extintor a gente não precisa. Só precisa fazer a inspeção. Então deixa aí. Eu já vou ter que levar, tipo, todas essas coisas pro barco mesmo. Então, assim, vai ser algumas viagens, assim, que a gente vai ter que dar. Fecha aí. Pelo menos a gente já tem, tipo, tudo que falta pro carro. Só falta mesmo montar. Não sei nem porque eu... Meu Deus. Essa moto vira ao contrário quando tá na ré. Tipo, não faz sentido. Mas beleza. Tá, acalmou. Teria que pegar na verdade primeiro outro bagulho. Mas aí vai... Bora aqui ver se aquela motinha leva o balde de Kiujiu, assim, mano. Tá, poxa. Tá dando grau na motinha. É, não leva, não. Deixa eu pegar aqui, isso aqui. Ô, caramba. Ainda bem que a motinha não estraga. Tá aqui. Tá aqui. Ah, não morar uma motinha. Poxa, desumilha essa moto aqui. Tá, soltei, entrei. Olha isso, o bagulho me derruba, velho. Ah. Se lascar, vou levar tudo em uma viagem por vez, então. Beleza, ninguém viu. Ah, isso é por 800 contos, na verdade, mano. Então vai dar de boa, eu acho. Eu só espero que não tenha gente ficando de noite já. Porque, assim, se ficar de noite e a gente estiver no barco... É, tchau, né? Mano, eu vou parar aqui. Eu vou tacar as coisas lá pra baixo. Desce rolando, barco. Isso, boa. Podia descer mais rolando ainda, né? Isso. Para aí mesmo. Longe pra caramba. E tá ficando escuro mesmo, mano. Então eu vou pegar as coisas essenciaisinhas, assim. Eu acho, na verdade. Eu tenho que pegar tudo mesmo. Não tem essa, não. Eu vou tentar botar sacola de pão pra não trazer. Dessa vez. Tentar levar duas coisas. Porque uma só vai ser muito trabalho, velho. Pra ficar levando de coisinha em coisinha. E depois é capaz de escurecer. Porque já tá ficando escuro. E eu só vou ter o farol da motinha, mano. E assim, o farol da motinha e nada... Acho que eu prefiro nada. Não, mentira. Eu prefiro o farol da motinha, né? Mas... Mas assim, né? Não, tombou dessa vez. Beleza. Pegar o combustível aqui. Ah, ferrada a marcha ré, mano. A marcha ré e a tomática é muito lenta. Mano, eu acho que eu vou... Como eu já tenho coisas que sente pra ir pra casa, eu vou meter o pé, mano. Outro dia não é espaço aqui de... Nem que seja de van. Porque assim, vai demorar um tempo pra gente montar o sétimo mesmo. Então aquelas coisas ali vão meio que sobrar por enquanto. Então só que eu vou pôr espaço lá. E já tem tipo o Kyuju. Eu já peguei. Eu já peguei também o... Ali o combustível do barco. E as compras de sacolinha. Então tá de boa já. Desliga a motinha. Aí. Pior que o jogo lá, mano. Aqui, ó. O sol já tá... Tá se pondo já. É assim. Tô nem um pouco afim de andar de barco de noite. Que é um bril, mano. Esse jogo. Que namorão. Dá pra brincar, não. Fica perdido aí só... Só volta quando amanhecer mesmo. É do jeito que... O personagem tá capaz de morrer, hein. Tá. Vou pegar a motinha aqui agora, né. Porque não dá pra deixar a motinha aí. Peraí. Deixa eu dar empurrar nesse barco pra fora. Porque senão... Ele não vai sair. Vai, barco. Vai pra fora. Desengante. Desengaste. Tá daí. Meu Deus. Agora o barco não quer parar de ir. Parou, moço? Aê. Beleza. Bora ligar o barco aqui. Aê, sim. Pegou de primas. De novo. Humilde. Em parte. Deixa eu caso agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música Música Aleluia, véi. Ah não, passa não, mano. Vira, barco. Então vem aqui do lado, uma vez, pronto. Acelera, véi. Aí, agora entra aí do barulho. Massa, ficou preso aí. Tá bom, não tem problema não. Deus, já chega que... Mano, na moral, demoraram 10 minutos. Pra eu ir lá da cidade até aqui em casa. Cara, na moral, 10 minutos andando com esse barco, com essa barulheira. Sem fazer nada, véi. Porque só tem que andar com esse bagulho. Assim, é chato pra caramba. Vou deixar aí o combustível, mano. Não tem problema não. Só preciso levar esse tio Júlio e depois voltar a buscar a sacolinha. Eu vou de moto. Eu vou de moto que é mais rápido. Vai, pega, mano. Aê. Aê. Ô, caramba. Deixa eu pegar o balde, véi. Tá com a sacola ainda? Não, não tá. Dê, antes. Depois eu volto buscar. Aê, tá bom. Taca lá. Espero que essa motinha faça essa curva aqui sem raspar nossa... Pra quê, né? Não precisava? Bora, fio. Não tá freado, não. Apagou. Ah, vai se raspar. Pô, tá pisando tudo, mano. Só falta acabar o combustível disso aqui, fio. Nem andei direito. E aí, ó, vai se raspar. Tá, poxa Pronto Chegamos em casa, aleluia Mano, só tomar uma água ali, velho Pro mal tá quase morrendo, seja Aê Então, bom, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Que no próximo vídeo a gente já vai começar a montar O carro aí, a estética As coisas, aí nos próximos A gente vai fazer lá Achar uns carros abandonados e tal Tentar achar, né Pelo menos Que na moral, mano, eu desanimei Que só tem meu GT, velho, demora Demora pra caraca pra coisa lá Não dá nada, mas é isso aí, olha Valeu Falou Tchau 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 Tchau